Geraldo Pereira é cajazeirense e nas eleições deste ano, no pleito 2020, foi eleito vice-prefeito da cidade de Ipoá. Ele vice-prefeito na chapa de Mácia. Ela, esposa do ex-prefeito de Ipoá, o Testinha, que é natural da cidade de São José de Piranhas. Podemos dizer que Ipoá é praticamente uma república do sertão da Paraíba. Meu querido Geraldo, eu gostaria de saber, desde quando o senhor reside na zona leste de São Paulo, no município de Ipoá? Então, em 80, eu resido em São Paulo, José, desde 78, porém, em 1988, perdão, no ano de 2008, eu estou misturando as datas aqui, mas no ano de 2008, o Testinha, que é de São José de Piranhas, meu primo, veio a ganhar a prefeitura de Ipoá e foi reeleito pelo segundo mandato. Ele me chamou, quando eleito, para me assumir uma secretaria e, assumi a secretaria, fiquei no meio público da cidade de Ipoá e estou desde 2008, frente à prefeitura da cidade de Ipoá, até o final do mandato dele. Geraldo, então, há muitos anos que o senhor atua na cidade de Ipoá e a grande pergunta, por que deixou Cajazeiras e foi para Ipoá? Desafios. Eu sempre gostei de tecnologia, aí em Cajazeiras eu já havia trabalhado em alguns empreendimentos que mexiam com tecnologia. Na época, trabalhei na casa do agricultor, em João Martins Moreira, na casa do agricultor eu fazia irrigação agropecuária. E daí eu procurei novos desafios e aqui encontrei, estou em São Paulo até agora, na grande São Paulo, e agora, dessa feita, na cidade de Ipoá, uma pequena cidade aqui da grande São Paulo. Nós temos aqui apenas 17 quilômetros quadrados e uma população de 116 mil habitantes, uma instância hidromineral. Nós somos a instância hidromineral mais próxima do centro de São Paulo, fica apenas 28 quilômetros. Inclusive, o município de Ipoá, localizado na zona leste paulista, é o terceiro menor município do país, inclusive um fato que gera uma certa dimensão da cidade a nível nacional. É conhecida como um pequeno município, porém muito populoso. Exatamente. A nossa demografia aqui é bem avantajada, né? Veja, enquanto Cajazeiras tem uma extensão territorial enorme, nós temos apenas 17 quilômetros. E tivemos uma perda de aproximadamente 2 quilômetros agora, com um recém-implantado rodonel, aquela alça viária que gira em torno de toda a grande cidade de São Paulo. A política entrou na vida do Cajazeirense, Geraldo Pereira, ou Geraldo Pereira entrou na política? A política está na vida de todos os cidadãos, José. Agora, quando a gente toma consciência disso, de fato, aí a gente interage de uma forma mais eficaz, participando, opinando, interferindo nas decisões dos governos, aí sim, aí de fato a gente está exercendo o papel de cidadão. Eu acredito que a política está em todos nós. Apenas precisamos despertar, e demorei muito a despertar, eu tenho 64 anos e entrei na política apenas cerca de 12 anos atrás. Então, imagina, eu devia ter feito isso antes, mas tudo tem a hora de acontecer, e finalmente agora chegou a hora. Em 2016, eu fui candidato a prefeito, fiquei em segundo lugar com 35% dos votos, e não obteve êxito naquela ocasião, mas foi plantada a semente. Em 2018, me candidatei a deputado estadual, ajudei o Partido Solidariedade aqui no Estado de São Paulo, estou na suplência, alcancei naquela ocasião 10.895 votos, e estamos na vida pública, trabalhando de uma forma correta, mostrando que é possível sim fazer uma política em prol da população. Estamos conversando ao vivo com o cajazeirense Geraldo Pereira, que no pleito de 2020 foi eleito vice-prefeito, na chapa encabeçada pela Márcia, que é a esposa do Testinha, Testinha que é natural de São José de Piranhas, e que já exerceu por várias vezes o cargo de prefeito no município de Ipoá. E como foi disputar a eleição 2020, em meio a essa pandemia, em um processo totalmente atípico, Geraldo? Bem, o trabalho, em qualquer circunstância, ele é significativo. Nós enfrentamos, além da pandemia, nós enfrentamos principalmente os fakers. Nós enfrentamos adversários ferrenhos, que por falta de projetos, por falta de compromisso de fato com a política honesta, eles ficavam inventando e dificultando a informação à população. Mas, felizmente, a população está vacinada, ela está mais participativa da política e enxergou que, de fato, só a verdade constrói. E nós estamos, temos essa missão de reorganizar a cidade de Ipoá, aqui na Grande São Paulo, que está atualmente governada por uma equipe, ou uma espécie de quadrilha, que eles não fazem basicamente nada para devolver para a população o que é dela, o direito dela. Geraldo Pereira, qual será o principal desafio da nova gestão a partir do dia 1º de janeiro para o município de Ipoá? Acertar as contas municipais. Nós estamos no período de transição, já exigimos que esse governo aí mostre as contas. O portal da transparência aqui no município está com muita dificuldade e, enquanto nós não tivermos a informação concreta, não podemos te falar, de fato, o que vai ser o maior desafio. Mas, hoje, o maior desafio é sabermos, termos a transparência das contas municipais, que elas estão tecnicamente bloqueadas. Nós não temos esse acesso ainda, somente após as informações em mãos, é que eu poderia te dar uma informação concreta. Mas o principal desafio de todos os municípios é, de fato, saúde, educação e segurança. Aqui em Ipoá não é diferente, não. Nós temos, na cidade de Ipoá, duas estações de trem, onde traz pessoas de todo o estado de São Paulo que passam por aqui. Fica difícil de termos uma segurança eficaz, principalmente por conta das nossas câmeras que estarem devistárias, estão desligadas as câmeras aqui na cidade de Ipoá. Geraldo Pereira, vice-prefeito eleito da cidade de Ipoá, é um cajazeirense, e, como eu disse, a cidade de Ipoá, na zona leste paulista, nós podemos até considerar uma república do sertão da Paraíba, um município que já foi governado por um piranhense, o Testinha, natural de São José de Piranhas, e agora, dois sertanejos, a Márcia, que é a esposa do Testinha, e o Geraldo Pereira, cajazeirense, comandarão o município a partir do dia 1º de janeiro. Muitas pessoas podem estar se perguntando, Geraldo, agora, quais são as suas raízes familiares aqui no sertão da Paraíba, principalmente em cajazeiras. Eu gostaria que o senhor pudesse trazer para todo o nosso público agora. Maravilha! Eu aproveito para mandar um abraço para toda a minha família, a minha irmã Neuza, Lormina, Miriam, Albertina, Rosilda, que são minhas irmãs queridas, meu irmão Paulo de Parente, que é muito conhecido aí na cidade, ele é um taxista, muito de humor, muito afinado, gosto muito, amo muito minha família, meu irmão Paulo, saudade, um beijo grande para você, Paulo, em breve a gente vai estar junto aí para voltarmos, a dar um grande abraço caloroso, estou com muita saudade. E também a minha vontade, o meu histórico político vem de antes, o meu tio Antônio Simão, já há muitos anos atrás, já havia entrado na política, hoje nós temos o Carlos Antônio, meu primo, o doutor Carlos, um grande beijo, Carlos, parabéns aí pela batalha, pela luta, não foi dessa vez, mas certamente na próxima você terá um grande espaço, doutora Denise, estou com saudade, em breve a gente se fala, eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os meus amigos, colegas de antigamente, e em breve eu vou estar aí, José, para nós nos conhecermos pessoalmente e trocarmos mais informação, vou estar à sua disposição quando aí estiver. Geraldo, eu gostaria de agradecer em nome do Sistema Diário de Comunicação, desejar boa sorte a essa nova jornada, uma grande responsabilidade, governar o município, sabemos que o vice-prefeito tem um papel de ser o auxiliar, porém, muitas decisões passam também pelo vice-prefeito da cidade, o senhor que vai estar ao lado de uma grande aliada, o senhor é aliado da família do Testinha, e tem esse grande compromisso a partir do dia 1º de janeiro. desejamos boa sorte e sucesso. Obrigado, José, estou à disposição, sempre que precisar, quando precisar de alguma informação aqui da região da Grande São Paulo, que pudermos auxiliar, estamos às ordens. Agora, nesse momento, estou vindo da LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde tivemos reuniões com alguns deputados, onde fomos em busca de emendas parlamentares, que vencem agora dia 29, dia 30, os deputados têm até essa data para enviar para os seus municípios, então estivemos lá, foi um sucesso, e tivemos o prazer de rever alguns amigos deputados que foram, que estão, inclusive, reeleitos também. Eu estou agora, José, só aproveitando, eu estou, como eu falei, na Grande São Paulo, aqui na margem da UTT, com o centro do trânsito aqui é intenso, super engarrafamento, mandando a informação para todo mundo, para quem gosta de trânsito, aqui é um prato cheio. Estamos já cerca de uma hora no trânsito, e mais uma hora e meia para romper cerca de 42 quilômetros, aproximadamente, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que fica no centro da cidade, próximo a Ibirapuera, até a cidade de Ipoá. Forte abraço, Geraldo Pereira, filho do Diolino Simão de Oliveira, conhecido em vida pelo parente. Era assim que o seu pai cumprimentava as pessoas. Diga lá, parente! Pelo menos, foi o que foi repassado, seu Geraldo. É isso mesmo. O meu pai, ele era vendedor, e gostava muito do que fazia. E ele, principalmente, devido a lidar com muita gente, com muitas pessoas, e não lembrar o nome de todo mundo, ele falava, ô parente aí, tudo bem? Aí ficou o nome de parente, pegou o nome muito simpático, o nome que eu vou levar para sempre. Obrigado. E aí